E aí galera, como é que tá? Tudo jóia? Com muita alegria que estamos aí nessa segunda-feira, tá começando a nova semana, mandando pra você um vídeo de como está o nosso dia a dia, tá bom? Estamos aqui já quase no término da obra, estamos terminando, já começando a fazer uma escada no término da obra. Estamos fazendo uma escada, tá bom? E eu quero pra você, você que deseja chegar ao sucesso, você que deseja chegar ao topo, não pense que você vai chegar lá voando, tá? Você terá que escalar, você terá que passar pelas escadas, para que você possa chegar onde você deseja, tá? Que Deus te abençoe, esteja vendo os nossos vídeos, esteja curtindo eles, compartilhe com seus amigos, tá bom? Não esqueça de inscrever no nosso canal, tá bom? Deixa o sininho lá ativado, para que você possa receber as nossas notificações. Deus te abençoe, encontramos por aí, tá bom? Até mais!